Exulte o céu e os anjos triunfantes, mensageiros de Deus desçam cantando, façam soar trombetas fulgurantes a vitória de um rei anunciando. Chegamos ao nosso último dia do tríduo pascal, o sábado do aleluia, o sábado santo, o sábado da vigília pascal, o dia em que todos nos preparamos, finalmente, para a Páscoa do Senhor. Hoje é o dia de vivermos para iluminarmos o nosso coração. A celebração de hoje é uma celebração lindíssima, longa, por ser a chamada vigília das vigílias, a celebração das celebrações. Então hoje tudo começa com a celebração da luz. Lá na frente da igreja, na porta de entrada da igreja, se faz uma grande fogueira, ou então um local apropriado com fogo, não só brasas, mas fogo. E é dada ali a bênção do fogo novo. Depois desta bênção do fogo, ali se retira uma fagulha, uma chama daquele fogo, para se acender o sírio pascal. Ali mesmo, esse sírio pascal é preparado. Jesus Cristo, Alfa e Ômega, princípio e fim de todas as coisas. E este sírio devidamente preparado, ele é elevado pelo sacerdote ou pelo diácono, e logo à frente da igreja se canta, Eis a luz de Cristo. Depois, no meio da igreja, outra vez, Eis a luz de Cristo. E o povo aclama, Demos graças a Deus. E por fim, chegando à beira do altar, outra vez se eleva o sírio pascal aceso, e a última vez se diz, Eis a luz de Cristo. E todos aclamam, Demos graças a Deus. E então, o sírio é ali devidamente intronizado, no lugar próprio, adequado a ele, é incensado, e ali tem a proclamação da Páscoa. A proclamação da Páscoa começa com essa estrofe, com a qual eu iniciei este vídeo. Exulte os anjos triunfantes, Mensageiros de Deus, Desçam cantando, Façam soar trombetas fulgurantes, A vitória de um rei anunciando. E assim temos ali, Toda a proclamação da Páscoa. É um hino maravilhoso, É uma oração maravilhosa, É algo que vale a pena a gente ouvir palavra por palavra. Porque cada palavra da proclamação da Páscoa tem um significado sem igual. E aí, depois da proclamação da Páscoa, nós temos a escuta da palavra. É uma escuta longa. Normalmente, numa missa de domingo, A gente tem a primeira leitura, O salmo, A segunda leitura, E o evangelho. No dia de hoje, São nove leituras. Ali, a gente ouve toda a história da nossa salvação. E ali existe também os salmos, Entre uma leitura e outra, Que complementam esta história da salvação. É uma coisa linda. Ah, mas é muita leitura, é muito longa. Não é. Escute a palavra de Deus. Vá para aprender. Vá para você ver como ali tem toda uma história da salvação. Então, viva aquilo como um momento único de sua vida. É também nesta celebração em que a escuta da palavra se faz, E a gente canta, entoa o aleluia, E a gente não cantou durante quarenta dias, Durante o tempo quaresmal inteiro. Então, ali os sinos tocam, A gente entoa o aleluia, E a coisa mais linda de se ver. Em muitas igrejas também, Esse é o momento da entrada do Cristo ressuscitado. É um momento lindíssimo de se ver. E aí, depois desta escuta da palavra, O sacerdote vai fazer a sua homilia. Depois da homilia do sacerdote, A bênção da água. Oh, como é lindo esse momento, né? Porque esse dia do sábado santo, É por excelência o dia, Onde especialmente os adultos são batizados. Então, quando numa celebração, Existe o batismo, Então, é feita a bênção da água, E depois da bênção da água, É feito todo o rito batismal, Seja da criança, seja do adulto. Quando não tem batismo na celebração, Então, é feita a bênção da água, E o povo todo é aspergido com esta água. É um momento de purificação lindo, maravilhoso. E depois disto, Se segue a liturgia eucarística, Propriamente dita, Com a bênção solene no final. Enfim, é uma celebração maravilhosa. Hoje, eu quero convidar a você, Meu irmão e minha irmã, Que realmente você vivencie esse dia. É o momento mais importante De sua preparação para a Páscoa. É o último momento. É a última hora. É a vigília. É a noite em que você espera, Ou esperou tanto, Para você entrar na Páscoa do Senhor. Vivenciar a luz, a ressurreição. Então, por favor, Hoje, se dê a chance De você permitir Que a luz do ressuscitado Encha a sua vida. Que a luz do ressuscitado Penetre todo o seu ser. Que toda a escuridão Desapareça de dentro de você. Que toda a sombra, Que todo o medo, Que todo o receio. Nosso Senhor, Com a sua vida, Com a sua ressurreição E a sua luz, Venha dissipar De dentro de você Tudo isto. Que toda a sensação De morte, Suma de sua vida. Que toda a depressão Desapareça de sua vida. Que toda a tristeza, Que toda a angústia, Que toda a solidão ruim, Desapareça. Seja transformada Pela luz do ressuscitado. Eu desejo de todo o meu coração Que esta noite Seja uma noite Maravilhosa, Abençoada, Única, Sem igual Em sua vida. Eu espero de todo o meu coração Que Jesus ressuscitado Possa chegar na sua vida E transformar a sua vida Ainda mais. Que não haja Prisões mais Dentro de você. Que você não se sinta mais Amarrado, Acabrunhado, Acorrentado, Limitado, Limitada Por coisas nesta vida. Mas que você possa Viver Para valer A sua vida A partir Deste dia De Ressurreição. Deus te abençoe. Uma Páscoa Maravilhosa, Abençoada Para você. E que hoje Seja realmente Um dia Sem igual. Jesus Ressuscitou. Aleluia! Feliz Páscoa Para você. E amanhã Nós temos o nosso Último vídeo Que é um vídeo especial Que eu preparei Para você Sobre Ressurreição E vida nova. Até amanhã. Uma boa Páscoa Para você, Viu? Fica com Deus. Tchau! E amanhã Legenda por Sônia Ruberti